Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vou fazer mais um vídeo de cabelo pra vocês e hoje eu vou ensinar pra vocês uma trancinha que é super fácil, não tem segredo, ela é super simples e também é super usável pra qualquer ocasião, casamento, 15 anos, festa, enfim até mesmo pra você trabalhar ela é super usável, até porque penteado não tem hora nem lugar pra usar a hora que você quiser fazer você faz, né? Então gente, a gente vai usar coisas hoje super simples eu vou usar essas gominhas aqui, vocês já devem conhecê-las, ó, essas gominhas vai precisar também só de um pente, nada mais do que isso, então vamos lá pro tutorial de cabelo, né? Então gente, eu não sei como é que você quer a sua trança, se você quer ela pro lado se você quer ela pra trás, enfim, da forma que você quiser, eu vou ensinar pra vocês aqui pro lado, pra que vocês possam visualizá-la melhor, tá? Então eu vou partir meu cabelo aqui do lado Partir o cabelo Vou pegar aqui, ó, deixa eu tirar o brinco aqui Vou pegar bem aqui o cabelo Vou dividir aqui, ó, dois pedaços, tá? Pedaço um, pedaço dois Ok Você vai fazer o seguinte Você vai pegar uma mechinha aqui de trás e vai trançar pra mecha de número dois aqui, tá? E a mesma coisa você vai fazer consecutivamente com a mecha daqui Vai pegar uma mecha e vai passar pro outro lado Ó Fiz a passagem aqui, ó Ela já ficou assim Então nós vamos fazer o mesmo procedimento novamente Uma mechinha pra cá Vamos separar uma outra mechinha pra lá Mais uma vez Mais uma mecha Pra cá E outra mecha Pra lá Então, vamos lá? Já pegou direitinho? Pra lá e pra cá Então vamos lá começar a trançar aqui E outra mecha Estamos chegando aqui na parte final Da nossa trança Espinha de peixe Como ela é mais conhecida, né? Ó, estamos chegando aqui no final E as crianças aí da rua estão brincando E vocês com certeza vão ouvir todo o barulho Ó, gente Estamos chegando aqui na reta final Ó, como meu cabelo é super grosso Super pesado A trança vai ficar grossa Ó, gente Chegou no final Vou pegar aqui a nossa gominha elástica E vou prender Prendi Aqui a nossa trança Pra gente dar um ar nela super despojada A gente vai fazer o quê? A gente vai Puxar aqui assim, ó Que ela fique mais Que ela fique mais Despojada possível Então, pessoal Então, essa aqui foi a nossa trança Rabo de peixe Eu espero que vocês tenham gostado Espero que eu possa ter ajudado vocês Foi uma trança super simples Super básica Mas, assim Ela pode ser super usável Em qualquer ocasião Então, é isso aí, meus amores Beijo muito grande Minhas lindonas Fiquem com Deus E a paz do Senhor Jesus Tchau, tchau